Malandro, viu Natália? Ou, como você tinha dito, né? Já tinha essa índole e acabou colocando em prática, já com essa intenção, quando foi contratado. Ou então, viu a oportunidade e não resistiu e optou por fazer a coisa errada, né? Optou pelo crime. A gente vê ali que aparece muito bem o rosto dele, como eu já falei no comecinho, né? É a raposa tomando conta do galinheiro. Aí ele achou que tinha dado um jeito nessa questão das câmeras, quando ele usou um cabo de vassoura para virar o foco das câmeras. Pensou, agora ninguém me vê, ninguém vai saber o que está acontecendo. Só que outras câmeras flagraram e ainda de uma forma muito mais clara, né? Ali, ele passa com sacolas, depois ele passa com um carrinho cheio de compras. E aí a equipe que já está aqui do meu lado, né? E junto com o tenente Gustavo, foi a equipe quem flagrou isso, né? Que passou ali na porta do hipermercado, durante a madrugada, percebeu uma movimentação estranha, a luz acesa ali, fora de hora, fora de lugar, né? Acabou parando para averiguar e descobriu. Pegou ele com a mão na massa, viu? Boa noite, tenente Gustavo. Pessoal, né? Os dois policiais que estão aqui com o senhor viram todo esse flagrante ali, fizeram esse flagrante, né? Por essa, ninguém esperava. Boa noite, Mônica. Boa noite, Natália. Bom dia, realmente, o patrulhamento da Polícia Militar está funcionando. Infelizmente, dessa vez, foi um funcionário do estabelecimento comercial que estava sendo pago justamente para inibir e coibir esse tipo de delito, furto e roubo, que cometeu o crime. Ele aproveitava que estava sozinho no estabelecimento para poder subtrair esses materiais. E ele ainda usava a ajuda de um comparsa que, nesse dia, foi preso. Ele trabalha de Uber e foi preso levando esses materiais. Tenente, eu fiquei curiosa. O que ele estava levando ali? A gente vê que ele passa com duas sacolas, depois ele vai com um carrinho cheio de caixas. O que tinha ali? A compra que ele fez desse dia, compra, entre aspas, foi grande. Foi quase mil reais. Tinha ventilador, liquidificador, tinha espremedor de frutas, vários outros produtos do supermercado. Eletrodomésticos, né? Por se tratar de um hipermercado, tinha muita coisa cara. Ele pegou coisas de alto valor. Não foi aquela comprinha do mês, não, alimento, não, né? Para falar, estou passando necessidade e acabei fazendo coisa errada. É, realmente não dá para falar que ele estava subtraindo coisa para subsistência. Porque vários itens que ele estava subtraindo não eram item de primeira necessidade. E o mais interessante é que, depois que foi constatado que ele estava furtando, foi verificado nas câmeras e não é a primeira vez que ele faz isso. Então, foi constatado seis dias que ele cometeu esse delito. Então, o prejuízo, com certeza, ainda é maior do que isso. E ele já tinha passagens, Tenente? O prejuízo, com certeza, foi bem maior que esses 900 reais. E ele não tinha passagem, nem o outro comparsa que estava com ele, não tinha passagem pela polícia ainda. Mas muito mal intencionado. Então, se já fez isso outras vezes em outros lugares, teve sorte. Dessa vez, não, né? A polícia acabou com os olhos atentos, colocando as mãos nele. É, dessa vez, felizmente, ele não teve sorte. E a gente torce que ele mude a postura, mude de atitude. Porque hoje o emprego está muito difícil, tem muita gente desempregada. E o indivíduo tem a oportunidade de ganhar seu dinheiro honesto e faz um tipo de coisa dessa com quem está empregando, quem está colocando comida dentro da casa dele. Exatamente, o senhor falou tudo. O mais importante é isso, né? Tomara que ele se arrependa e tenha uma nova oportunidade de não fazer mais isso. Ele chegou a falar alguma coisa? Tentar se justificar? Não, ele não justificou nada. Acabou que ele foi pego no erro e não se justificou. É, Nathalie. E a gente vê que pela maneira como ele agiu, né? Essa tentativa frustrada de esconder as imagens das câmeras, a hora que a gente vê ele ali com a máscara no queixo, é uma pessoa que não tem, assim, aquela habilidade. Não é aquele gatuno de plantão que já fez isso muitas vezes, que já é bem esperto, é bem safo, não, né? Então, tomara que se arrependa mesmo, viu? Pois é, Mônica. Você sabe que eu fico olhando essas imagens aqui. Pode deixar assim, tela cheia mesmo, Dudu. Eu fico pensando, será que ele achou que em algum momento ele ia mesmo virar essa câmera, sem que o rosto dele aparecesse? Será que ele tinha mesmo essa preocupação toda? Porque não tem lógica, gente. A gente percebe quando a câmera está meio que voltada para a gente ali, né? E aí ele bate a vassoura ali, o cabo da vassoura, a câmera volta para o rosto dele. Depois tem essa outra imagem aí, eu não sei há quanto tempo ele estava trabalhando nesse local, para ter esse conhecimento dessas câmeras, quantas câmeras existiam ali, onde elas estavam posicionadas. Mas você vê que ele vai, ele vem. Ô, Mônica, eu queria saber se ele já tinha passagens pela polícia, como é que é a história desse homem? É a inexperiência, viu? De acordo com o tenente Gustavo, a princípio ele não tem passagens pela polícia, né? E nem o comparsa dele, que é o motorista de Uber, que nesse dia também foi preso e ficava lá do lado de fora esperando com o carro. É isso mesmo, né, tenente? Os dois não tinham nenhum registro. Isso, mas vale ressaltar que isso não quer dizer que ele não cometeu o crime. Isso quer dizer que ele não havia sido preso pela polícia anteriormente. É isso aí, Natália. Agora, pela inexperiência, a gente vê ali, né, uma certa até ingenuidade, felizmente, para o supermercado, para a sociedade, né? Isso permitiu que o crime fosse flagrado e que ele fosse contido aí, né, Natália? Ainda bem mesmo, viu, Mônica? Obrigada pela participação. Agradeço também os entrevistados que estão sempre aqui com a gente.